Vamos falar de investimento em pesquisa e inovação? Esta é uma das metas do Brasil mais produtivo, que quer investir na transformação tecnológica de micro, pequenas e médias empresas que atuam no setor industrial. O relançamento do programa ocorreu hoje aqui em Brasília, na sede da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. São 2 bilhões de reais destinados para o engajamento digital de 200 mil indústrias. Com atendimento direto a 93 mil empresas nos próximos três anos. O Brasil mais produtivo vai iniciar parcerias com o BNDES, FINEP, Embrapi, além da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o SEBRAE e o SENAI. Nós temos muita expectativa de que, juntos, com toda a cumplicidade de todos os setores e outros ministérios, possamos efetivamente colocar o Brasil num novo patamar da indústria, não significando que nossa indústria não tenha suas qualidades, mas precisamos fazer disso algo sistêmico. As empresas atendidas vão ter apoio para o aperfeiçoamento da força de trabalho, requalificação, melhores práticas de gestão, digitalização, otimização de processos produtivos e aumento da eficiência energética para se transformarem em fábricas inteligentes. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, nesta nova fase do Brasil mais produtivo, ao menos 8 mil indústrias devem alcançar a chamada fronteira tecnológica, com a instalação de sensores digitais na linha de produção, e interligação de sistemas por computação em nuvens, utilização de big datas, internet das coisas, impressão 3D e inteligência artificial. Nesta fase, ela se converte, sem dúvida nenhuma, no maior e mais impactante programa para aumentar a produtividade e a competitividade da micro, pequena e média empresa, porque elas vão estar voltadas para a ação da transformação digital, o que levará a uma modernização ainda maior desse setor que é tão relevante no PIB, na geração de emprego e renda. Isso vai fazer também toda a diferença para a gente poder fazer as empresas terem saúde financeira, crescerem, ter mais produtividade, mais competitividade e ajudarem a economia.